Olha quem acabou de aparecer, o Tuba! O Tuba pegou a gente! O Tuba pegou uma panela! O Tuba quer fazer a gente de comida! Não faça isso! Ele é muito outro, sou puta gordura! Tuba! Tuba! Ai, ai, mais um dia de escola! O Lucas chegou da escola agora! E aí, agora nós vamos fazer sabe o quê? O quê? Nada! Porque hoje é sexta-feira e amanhã não tem aula, então a gente vai descansar. Hoje eu vou deixar você livre de dever de casa e vou deixar você ficar mais um pouquinho no seu tablet. Pode ser? Pode, mas primeiro a gente vai pular na piscina. Na piscina, filho! Como que a gente vai pular na piscina se o Tuba tá lá? Você esqueceu do Tuba? Ah, é! Gente, pra quem não conhece o nosso canal, tem um tubarão malvado na nossa piscina que não sai por nada. Mas enfim, deixa o Tuba pra lá porque hoje eu quero só dormir e descansar aqui na minha casa. Vem, filho! Vamos abrir a porta! Lucas! Eu não tô conseguindo abrir a porta, não! Será que tem alguma chave do outro lado, filho? Olha! Não tá indo! Só vai até aqui, peraí! Vai! Ai, Lucas! Oh! Ai, saiu! Lucas! E agora? Como que a gente vai fazer? A gente não conseguiu abrir essa porta! Não vai ficar aqui morando aqui? Ah, já sei, filho! A gente pode passar pela outra porta, pela porta da piscina! Tem uma tuba, meu pai do céu! Tem uma tuba, filho! Não vai ter outra alternativa, a gente vai precisar entrar pela porta da piscina! Ah, será que o tuba tá lá, filho? Quando a gente saiu de manhã, o tuba tava lá nadando, gente! Zombando na nossa cara, porque a gente não tava usando mais a piscina! Eu vou filmar tudo pra vocês, pra ver se vocês vão ver se a gente vai conseguir entrar em casa, né, filho? Não! Você acha que a gente vai conseguir? Acho que não! Bem que esse dia tá muito lindo, né? Vamos, filho! Eu tenho certeza que a gente vai conseguir entrar! A gente vai conseguir despistar o tuba e a gente vai conseguir entrar na nossa casa, tá bom? Uhum! Vamos ver se ele tá aqui na piscina! Lucas, você tá vendo alguma coisa? Não! Eu também não! Ele saiu da nossa casa! O tuba não tá aqui, filho! Isso quer dizer que a gente vai conseguir entrar em casa! Vem, vem! Vamos aproveitar que o tuba não tá aqui, que ele foi embora pra sempre! Será, Lucas? Vamos olhar bem, galera! O tuba não tá aqui, Lucas! Ele não tá aqui! Vem, filho! Vambora! Vamos entrar, filho! Ah! Olha ali! Olha aqui, acabou de aparecer! O tuba! Volta, volta, filho! Volta, volta, volta! Volta! Vamos esconder aqui, galera! O tuba! Ele tá segurando alguma coisa, Lucas! O que é aquilo? Você sabe, Lucas? Mas que é um colchão! Um colchão? É verdade! O que será que ele quer com um colchão, Lucas? Gente, o tuba... Vamos pegar mais perto! Vem cá! Olha isso, Lucas! É um colchão mesmo! O que será que ele quer fazer com esse colchão, filho? Não acho que ele quer dormir! Será? Galera, o tuba vai encher o colchão! É isso mesmo que eu tô vendo! Eu não acredito, Lucas! Eu não sei, filho! Ele é um tubarão muito esperto! Mamãe, vamos estar ali! Vamos, filho! Naquela pilastra, vai! Corre, filho! Corre! Eu também vou, hein! Gente, o tuba tá enchendo o colchão! Lucas! O colchão já tá cheio, filho! O que será que o tuba quer fazer com esse colchão, Lucas? Será que ele quer tirar uma soneca? Eu acho! Gente, eu nunca vi tubarão que dorme! Olha isso, galera! Mas como o tubarão dorme? Será que o tubarão dorme, galera? Peixe dorme, tubarão dorme! Eu não sei disso não, vocês sabem! Deixa aí nos comentários! Olha isso, gente! O tuba colocou lá a válvulazinha ali no colchão, fechou, tá tudo feliz, tudo contente com... Ué! Ele tá meio tonto, Lucas! Eu acho que ele não sabe o que fazer! Olha isso! Calma, filho! Filho! Filho, fica calminho aí, quietinho! Pro tuba não te ver! O que será que ele vai fazer, galera? Não! Ele vai colocar o colchão! Ele já colocou o colchão dentro da piscina, Lucas! Olha isso! Ele é muito folgado! Além de pegar a minha piscina pra ele, ele ainda pegou o colchão pra tomar banho e brincar na piscina! Que folgado, Lucas! Vem, filho! Vem se esconder! Gente, a gente precisa dar um jeito nesse tuba! Eu acho que ele vai sair, filho! Eu acho que ele vai sair da água! Vem, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde! Pra cá! Pra cá! Isso! Olha, galera! O tuba saiu novamente! O que ele vai fazer? Olha isso, filho! Ele vai entrar de novo em casa! Ele entrou, Lucas! Ele entrou, filho! Vamos aproveitar que ele entrou! Vamos entrar também! E a gente vai direto lá pro quarto, tá bom? Porque não tem perigo dele vir! Vamos lá, então? Vamos! Um no três, hein? Um! Dois! Três! E... Vamos, filho! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! O tuba pegou a gente, Lucas! Calma, tuba! Calma, nós somos felizes! Nós somos amigos, tuba! Nós somos amigos, tuba! Vamos lá, piscina! O tuba pegou a gente! Vamos lá, piscina, então! Calma, tuba! Calma, calma, calma! Calma, amiguinho! 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 Vamos lá, Lucas! Ele vai botar a gente em cima do colchão! Água tá gelada! E agora, filho, será que a gente vai cair aqui dentro de vocês? Ah! 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 Sacou! O tuba pegou a gente em cima do colchão! Não! Filho, eu me molhei! Tuba, nós somos amigos teus, amigos! Tuba, o que você fez isso com a gente? Filho, não vai ficar com tudo de mim! E agora? Eu tô ali! Eu tô ali! Calma, filha, calma! Calma, o tuba tá... Eu sei! Tive uma ideia! Fica aqui porque o tuba tá ali olhando pra gente! E ele é muito perigoso, Lucas! Tuba, o que você quer? Tuba, o que você quer? O que é isso? Lucas! O tuba pegou uma panela! E ele pegou uma colher! Lucas! Será que o tuba quer fazer a gente de comida? Ele quer cozinhar a gente, Lucas! Nós vamos ser o prato principal do tubarão! Ele pegou tempero! Ele pegou sal! Ele gosta de comida salgada, Lucas! Eu também! Mas nesse caso, a comida é eu e você, Lucas! Somos nós! Tuba! Ele tá colocando sal na gente, Lucas! Não, tuba! Ele quer cozinhar... Até que essa salzinha é bom! É! Tuba, o que você quer fazer, tuba? Você tá com fome! Não, tuba! A gente não serve pra comer, tuba! Lucas só tem osso, tuba! E eu tenho muita gordura! Gordura faz mal pro coração, tuba! Não faça isso! Ele é muito osso! Eu sou muita gordura, tuba! Tuba! Lucas! Ele pegou biscoito! Então isso quer dizer que ele não vai comer a gente, ele vai comer o biscoito! Ele deu biscoito pra gente, Lucas! Ele deu biscoito! Obrigada! Ele deu muito biscoito pra gente! Obrigada, tuba! Você é muito bonzinho, tuba! Ou será que você quer engordar a gente? Pra você comer a gente depois, tuba! É isso? Lucas! Ele quer engordar a gente pra gente comer! Ele tá mandando a gente comer, filho! Toma! Toma, filho! Come! Calma, tuba! Eu vou comer! Calma, calma! Mas isso aqui é gostoso! Toma, filho! Come! Não, eu quero comer isso! Toma, filho! A gente vai comer, tuba! Calma, tuba! Calma! Não precisa ficar nervoso! A gente vai comer! Calma! Lucas! Já faz muito tempo que a gente tá aqui comendo, enchendo a barriga! O tuba já deu biscoito pra gente, já deu água, já deu suco! E ele tá ali, galera! Ele não para de mexer naquela panela, Lucas! Mas olha só, Lucas! Lucas, aquela panela tá muito pequenininha! Ele tá colocando mais sal na gente, Lucas! Olha isso, galera! Lucas, aquela panela não cabe a gente, não! Você não acha? Ele é muito pequena! Ô, tuba! Essa comida aí vai demorar muito pra ficar pronta! Mais ou menos, ô tuba! Por um acaso, você tá pensando em colocar eu e o Lucas na panela? Não sabe! Ô tuba, eu só queria te dizer uma coisa! O Lucas tem muito osso! Você não gosta de osso, né? Você gosta de osso? Ô tuba, eu queria te dizer uma outra coisa! Eu tenho muita gordura! Gordura não é boa pro coração, tuba! Seu coração já tá ruim! Você come gordura assim mesmo? Ai, galera! Eu tô tentando salvar a nossa pele, Lucas! Na verdade, a nossa pele é a nossa carne, né? Mas não tá dando certo, galera! Então vamos comer! Vamos aproveitar pra comer, então! Já que o tuba deu pra gente comer, né? As nossas últimas comidas do mundo inteiro! Não! Não! Tuba! É o que que você quer, tuba? Quer o quê? Baby Shark? Quer cantar Baby Shark? Não é isso! Não é isso! O que que é, então? É você comer... Eu e Lucas! Tá bom, Lucas! Tá bom, tuba! Olha, gente! Que comida meio rala! Isso é uma sopa, tuba? Sopa de água de piscina? Sopa minha e sopa... Ô, você tá nervoso, não? Não, eu tô comendo de bolo aqui! Nossa, gente! O Lucas fica... Cadê o tuba? Cadê o tuba? Cadê o tuba, Lucas? Cadê? O tuba tá pegando mato, gente! Ele tá colocando mato na comida, será? Ou ele tá capinando aqui o quintal? Que isso? Ele tá colocando mato na comida, Lucas! Nossa, que nojo! Que nojo, Lucas! Se eu for virar comida de tubarão, essa comida tá meio sem graça, né? É água de piscina com grama? Ah, eu acho que nós dois, Lucas, vamos ser um toque especial da comida dele, Lucas! Oi? Oi! Oi, tuba! Eu? Eu? Você é a primeira? Nossa, agora chegou a minha vez, galera! Chegou a minha vez! Calma, tuba! Eu vou levantar, calma! Eu vou levantar por aqui, tuba! Isso! Vamos lá, Lu! Chegou! Fica aí, filho! Fica aí, se salva, que eu vou lá, hein! Eu vou primeiro, filho! Você vai ficar tranquilo aí! Tuba, tem certeza que eu tenho muita gordura? Você não vai gostar de gordura, tuba! Eu tenho que sentar aqui agora? Tá bom, eu vou sentar! Sentei, tuba! Que negócio, gente! Agora chegou a vez do Lucas! Ai, tuba, olha só como é que ele é magro, tuba! Se não tem osso, você não vai gostar dele! Eu tenho certeza! Senta aqui no meu colo, filho, isso! Tuba, o que foi? Esperar? Eu e ele esperar? Tá bom, vou esperar então, tuba! Lucas, ele vai entrar novamente lá em casa! O que será que ele quer? Ele entrou! Ele entrou... Lucas! Você não tá nem um pouco preocupado que vai haver a comida de tubarão! Você não tá comendo! Não para de comer, gente! O Lucas... Eu acho que eu vou mudar de ideia! Vou mandar você ir primeiro lá pra panela do tuba, hein? Eu tô tentando aqui salvar a nossa pele e você fica comendo aí, todo feliz, todo contente! Como se nada tivesse acontecendo! Como se não tivesse nenhum tubarão querendo devorar a gente! O que é isso? Duas tigelas? O que é que ele tá fazendo, Lucas? Ele tá pegando a água com o mato! Olha! É pra mim? Eu tenho que comer isso? Não! Não acredito! Lucas? Ele tá... Ele vai dar pra você também, Lucas! Gente! Sal! Gente, esse tubarão é meio doido! Pra gente comer, tuba! Galera, não tô entendendo mais nada! O tuba fez uma comida pra mim e pro Lucas comer! Eu tô tentando só pra beber! Será que o tuba é bonzinho? Será que o tuba quer ser gentil? Obrigada, tá? Eu vou tomar! Nossa, tuba! Ruim não tava, né? Mas bom... Não tava bom, não! Mas, tuba, eu te agradeço, tuba! Eu te agradeço muito... Não? Por quê? Hã? Você só tava preparando, eu e o Lucas, pra gente ser o almoço de você? Sobremesa? Não, Lucas! Ele quer fazer nós dois de sobremesa! Isso não pode ficar assim, Lucas! Larga esse biscoito aqui! Vamos levantar e vamos agir! Galera, eu fiquei muito tempo aqui parado esperando pra saber o que esse tubarão vai fazer! Mas agora, nós dois, Lucas! Nós vamos vencer esse tubarão agora! Tuba, você não vai jantar nem almoçar! Ah, eu nem o Lucas! Quem vai cair na piscina vai ser você! Tchau, tuba! Vem, filho! Não, Lucas! Solta ele! Solta ele, tuba! Quem é que vai ser você? Vai, Lucas! Pega ele aqui, filho! Empurra! Me ajuda! Nossa! Vem, Lucas! Vem, filho! Sai daí! Vem! Aproveita que o tuba entrou na piscina! Vem! Vem, Lucas! Gente! Vem, vem! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Isso! Força! Galera, nós conseguimos vencer o tuba! Filho, por pouco a gente não virou comida de tubarão, mas a gente conseguiu! Porque nós dois juntos unidos nunca seremos vencidos! Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram, deixe o seu like! Se inscreva no canal e até o próximo vídeo! Até! Até!